A gente volta a falar do princípio de incêndio no Hospital Municipal, a nossa equipe de reportagem está lá no local e o Miguel Brás tem outras novidades sobre esse caso, né Miguel? De novo eu te peço perdão porque aquela hora eu te dispensei, mas você está aí, gosta tanto de jornalismo quanto eu. Pois é Roberto, o princípio de incêndio foi no início da noite dessa segunda-feira aqui na sala de triagem do Hospital Municipal de Governador Valadares, viu? E foi um susto para os profissionais da unidade e também para os pacientes que aguardam atendimento. O nosso repórter cinematográfico, Hector Nascimento, mostra neste momento como está a situação, já está controlada, os atendimentos voltaram à normalidade aqui, portanto mais cedo a brigada de incêndio do hospital e o corpo de bombeiros controlaram o princípio de incêndio. De acordo com a prefeitura, de acordo com a prefeitura de Governador Valadares, a suspeita é de um curto circuito que deu em um ar condicionado, portanto a brigada e os bombeiros agiram rápido, não houve ninguém ferido, apenas alguns danos, porém a gente continua acompanhando aqui a situação, como vê aí, né? Está normalizado aqui na porta do Hospital de Governador Valadares, inclusive os bombeiros já foram embora, os pacientes, as pessoas que estão aqui já estão mais tranquilos e claro, não deixou de ser um susto para quem estava aqui e principalmente para alguns comerciantes aqui. Ficou bastante tumultuado aqui no início, mas a situação já está bastante controlada, a prefeitura ainda disse que vai instaurar um procedimento administrativo para apurar o que realmente aconteceu, mas como eu disse, a princípio um curto circuito em um ar condicionado que provocou o início de incêndio, mas agora a gente volta a dizer que a situação está controlada e os atendimentos normalizados aqui na unidade Roberto.